Está começando mais um Dica D? Eu sou o Renato, esse é o Maurício e hoje falaremos de Full Frame Crop Full Frame Crop Full Frame Crop Full Frame Crop 4 terços Meu Deus Dica D Bom pessoal, antes que vocês nos perguntem A gente vai tentar deixar o vídeo o mais breve possível E o mais fácil para todo mundo poder entender A gente aqui vai falar sobre os sensores mais comuns E os cortes, os crops mais comuns deles Então se vocês quiserem saber mais sobre isso Tem muita coisa na internet e tudo E vocês podem nos perguntar nos comentários aí embaixo Dependendo do tamanho de pergunta A gente pode fazer o outro vídeo Especificando cada tipo de sensor Então Renato, vamos começar pelo começo De preferência O que é um sensor? Bom, o sensor é um chip Com vários transdutores fotossessíveis Que vão captar energia luminosa E transformar isso em valores numéricos Que depois vai ser interpretado pela própria câmera Ou pelo computador Como uma imagem Ou seja, é um quadradinho Cheio de pontinho Que capta a luz que vem de fora dele E transforma em dado digital Muito louco, né? É importante frisar o seguinte Que quando a gente fala em DSLR É um sistema, um formato Que ele veio do formato que era o mais comum Na época do analógico Era o 35mm Exatamente Então tem que as lentes e todo o formato da câmera Todo o sistema é similar ao 35mm Então todo o tamanho, tipo de sensor Ele é sempre em referência ao 35mm Exatamente Quando a gente fala full frame e crop É exatamente isso Full frame por quê? Porque ele tem as dimensões Que um frame de negativo tinha Certo? Por isso que é full É inteiro Mas isso não significa que seja o maior que existe Porque tem médio formato Grande formato Tem sensores e negativos muito maiores Do que o 35mm DCLR Tem filmes maiores do que o 35mm também Tem aqueles filmes P770 e tudo E assim Como é um negócio digital Existem vários tipos de sensores Exatamente Não é só Não existe só um E a gente aqui vai falar de dois Que são os dois mais comuns Que é o CCD E o CMOS Hoje em dia o CMOS está muito É mais comum, né? Sim Se encontra muito mais câmeras com o CMOS Que é o que tem na sua DSLR E é o CMOS Exatamente E é o sensor que está captando a luz Que vem da gente Bom, o CCD Que significa Charged Couple Device Ai que chique Tu viu que chique Ele é um sensor mais caro Porém ele é bem mais apurado Ele pega mais o sharpness É, ele deixa na verdade Ele capta a imagem com uma nitidez melhor Isso Foi o primeiro sensor digital A ser usado comumente E ele é o grande motivo das câmeras de vídeo Até hoje talvez Serem bem mais caras do que uma DSLR Sim Porque A construção de um CCD é mais cara que um CMOS Inclusive esse é um dos motivos do CMOS ser tão popular Porque é mais barato para o fabricante fazer CMOS O CMOS ele é muito mais barato e muito mais fácil de fazer Então é por isso que ele ficou Se tornou mais popular É, se tornou mais popular A opção de muita empresa Outra vantagem do CCD É a capacidade de você poder usar Mais do que um sensor Para formar uma imagem Exatamente No caso da maioria Das câmeras de vídeo Das câmeras de vídeo Você usa três CCDs Um para cada cor primária O RGB É, passa por um prisma, né? É, a luz chega e vai se dividir Não é? Ou é um filtro? Eu não lembro É um prisma É um prisma? É um prisma E vai dividir essa luz E aí cada sensor capta de uma maneira É, ou seja Você tem uma imagem muito mais nítida Do que captando num CMOS Exatamente Agora Uma diferença importante Do CCD CMOS É o seguinte, né? Que o CCD Ele tem o que a gente chama de Global Shutter, né? É Que vai captar toda a imagem De uma vez só E o CMOS não Ele vai captar em linhas De cima para baixo E é esse um dos motivos Que o pessoal fala Do Rolling Shutter É um dos efeitos que dá Por exemplo, quando você dá uma pan Está fazendo vídeo Exatamente Você movimenta a câmera muito rápido Dá uma pan Dá a impressão que a imagem Porta no meio É Dá aquela distorcida E é pelo mesmo motivo Quando você está gravando E aí alguém dispara um flash E o flash se divide No vídeo, né? Isso fora vários fatores Assim que Ela pega O CMOS ele pega Bem menos nitidez Né? É... Você sempre tem que Consertar Essa nitidez A gente conserta No nosso vídeo É, inclusive assim As câmeras Elas automaticamente Por exemplo, se você vai fazer Em JPEG Já vem com Um tanto de Sharpen Na imagem, né? Exatamente para compensar isso Sim Ela pega mais ruído também Isso é um detalhe importante Para começar o seguinte Como a gente falou no começo do vídeo É... As formaças DSLRs Foram herdados Do 35mm Do filme, né? É... O que acontece? O filme vai ter o tamanho Do fio Do negativo normal É assim E uma câmera APS-C É o mesmo sistema O mesmo tipo de lente Só que acontece O sensor é menor Né? Então... Por isso que fala crop De cortado mesmo A gente tem aqui, ó É... Para demonstrar para vocês Talvez um D Para ver direitinho No vídeo aí Se você deixar aqui De frente Essa aqui É uma Nikon D90 Tá? E ela tem o sensor DX É um sensor cropado Da Nikon Né? O sensor mais comum Cropado da Nikon Que ele tem um valor De crop Em relação Ao da free frame Que é a D800 De 1,5 Exatamente Né? O que quer dizer Esse fator de crop? Bom, basicamente é o seguinte É... Significa que ele vai Mudar o campo de visão É... Que você vai ter, né? Por exemplo Uma lente 100mm Num... Num corpo DX Ele vai ter um campo de visão Similar A uma 150mm Numa full frame No caso da... Ou seja, 100x1.5 150mm No caso da Canon O crop mais famoso É o APS-C Que é 1,6 Então teria Um campo de visão De 160mm Bom, uma 100mm Vai se comportar Numa full frame Uma DX Da mesma maneira O que muda É o campo de visão Porque assim A profundidade de campo Na verdade Ela não vai mudar O que vai mudar O que vai mudar É o seguinte É... Pensa só No começo do vídeo A gente fez a brincadeira Se cortou Ali você tem exatamente A câmera posicionada No mesmo ponto No mesmo... É... Com as mesmas configurações Só que corta No pedaço da imagem O que acontece é o seguinte Se você quiser Com uma DX Fazer o mesmo enquadramento Numa full frame Você tem que distanciar É... E a gente sabe Que assim Quanto mais longe O objeto tiver Da lente Maior a profundidade de campo Por isso que o pessoal Fala que um sensor menor Vai dar uma profundidade De campo menor É... Existem outras diferenças Que é... Entre o full frame E o DX, né? Pra começar O pessoal fala muito assim De sensibilidade A luz, né? Que... Um ISO Mais alto Com menos ruído E tudo mais Numa full frame O que acontece é o seguinte Imagine só Você tem 16 megapixels Numa câmera DX E 16 megapixels Numa full frame Certo? O que acontece É... Como A mesma quantidade de pontos Vamos dizer assim Numa área Mais que o dobro Permite você fazer Pontos maiores Ou seja Vai ter uma área maior Pra receber luz Né? Então por isso que a gente Realmente fica mais sensível A luz Certo? Mas se você Por exemplo A D800 Que tem 36 megapixels Se você comparar Com a D7000 Que tem 16 megapixels A diferença de sensibilidade A luz Não é tão grande assim Porque a densidade Dos pixels É mais ou menos a mesma Exatamente Agora você comparar Uma full frame Com uma D800 De 36 megapixels E a D4 Que também é full frame E é 16 megapixels Aí sim você vai ter Diferentes na luminosidade A Nikon D800 Tem as vantagens E desvantagens Né Renato? Sim É pra começar Como ela gera Uma imagem maior O pessoal também usa Muito pra publicidade E você Permite maiores ampliações Vamos dizer assim Só que acontece A câmera também leva Mais tempo pra gerar Esse imagem Porque você tem Mais informação Enfim Fora que Ela tem 36 megapixels Ela tem 36 megapixels Pra pegar de luz Vamos falar assim Pegar de luz Então tipo assim A luminosidade dela Obviamente Ela vai ser Um pouco mais baixa Do que Você ter que Completar o quadradinho De 16 megapixels Então a luminosidade Na D4 É maior Então A desvantagem Disso É que Óbvio que 36 megapixels Pode gerar Uma ampliação maior Às vezes Vai ter uma nitidez Maior Você vai ter Uma nitidez Bem melhor Então Tem os prós e os contras E fica aí Pro profissional decidir Tem muita gente Que acha só porque O sensor é full frame A câmera é melhor E não é verdade isso Se eu botar Uma lente porcaria No sensor full frame Isso é uma porcaria A grande diferença Tudo Tá na construção Do corpo Tá Tá no processador Às vezes o processador É diferente É não adianta você comparar Uma DX De duas De três gerações atrás Com uma full frame Recém lançada Exatamente Não tem cabimento isso Enfim Basicamente A gente tá falando Que assim Full frame Tem suas vantagens Tem Eu por exemplo Hoje em dia Eu fotografo Basicamente Só com full frame Eu gosto Entendeu Mas assim É uma questão Muitas vezes de gosto A vantagem maior É que você tem Todo um sistema Que corresponde Tudo O fator de crop Você não precisa Nem levar em consideração Mais Se você fotografa Natureza Por exemplo Fotografa Pássaros Por exemplo Talvez um sensor Corpado Seja melhor pra você Você pode usar Uma lente Full frame Com o valor Do crop dela Ela vai chegar Mais longe Vai ter um campo De visão Reduzido Pra finalizar Uma curiosidade Interessante A gente sempre fala Que é Tudo em relação Ao 35mm Que é do filme Tanto o negativo Quanto o full frame Eles tem um tamanho De 36mm Por 24mm Ok Então por que chama 35mm Se tem 36mm É que na verdade 35mm É o tamanho A largura Do material Do negativo Do filme Incluindo Aquelas partes Com os buraquinhos E tudo mais Não é Vamos dizer assim O tamanho do fotograma Nada disso Enfim Renato Full frame Melhor que cropada? Tecnicamente Sim Na prática Depende do que você vai fazer A verdade é essa De qualquer maneira Quando você tem Uma câmera full frame O arparadar Também são maiores Tem gente que não gosta De usar uma câmera pesada Maior Tem gente que prefere Usar até lente Que não seja Por exemplo Uma 24-70 De 18 Porque é muito pesada Sim O que fique bem claro É que você não precisa De uma lente full frame Para fazer trabalhos legais Exatamente Isso é óbvio Tem muitos trabalhos por aí Que o pessoal faz Com câmera cropada E você nem sabe Que é câmera cropada É por exemplo Esse programa assim Não tem como você saber Se esse programa Por exemplo Está sendo gravado Com uma FX Ou com uma DX Não tem como Porque se fosse Uma full frame A câmera estaria mais perto Se fosse Numa cropada A câmera estaria mais longe Mas a imagem Seria a mesma Não tem como você saber Por isso Eu prometo para vídeo A não ser Elas vão ser raras Exceções Mas enfim É isso aí Então A gente termina o vídeo Se inscreva no canal Para ficar sabendo Das próximas novidades Gostou? Dá um joinha Não gostou? Pode dar o dislike A gente quer saber As opiniões Comenta lá embaixo Comenta com a gente Que a gente gosta de conversar A gente está gostando Muito dos comentários Exatamente Muita ideia Sugestão de pauta Legal Podem continuar A gente está ouvindo Podem ficar tranquilos Que a gente vai fazer Vídeo de todas as pautas Que são muito legais Exatamente O pessoal que está falando E continuem assistindo Espero que Fanpage no Facebook Procurem lá Dê uma curtida também E é isso aí Espero que a gente Tenha conseguido esclarecer Pelo menos um pouquinho Essas dúvidas E até o próximo A gente vai falar mais vezes Também sobre isso Com certeza Se vocês quiserem Meu Tem assunto para muitos vídeos Sobre isso daí Aqui fica o nosso tchau E até o próximo Boa